Porque o que nos limita hoje de nós termos recursos infinitos? Capacidade de distribuição, logística, consumo, sei lá. Tipo, a fome no mundo é um problema logístico. Hoje, sabia que mais pessoas morrem por excesso de comida, por falta de comida? Sabia. Então, assim, mais pessoas hoje morrem por obesidade. Mais pessoas se matam por... Compreensão, ou seja, não compreensão, mas informação do que desinformação. Ou seja, elas ficam... A gente estava falando, chega no abismo, ali é muita informação, muita coisa, não consigo lidar. Ou seja, a gente está indo para o... Hoje, a gente tem um problema muito maior de abundância já do que de escassez. A gente, com certeza, tem um problema de discrepância, né? De ter pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, desigualdade extrema. Essa desigualdade, eu não tenho... Tipo assim, para quem tem problema com ela, vai ficar, talvez, brabo comigo agora. Ou fica triste, porque a desigualdade só vai aumentar. Com o IAS, a desigualdade só aumenta. E é absurdamente aumenta. Para meio que potencializar o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Exatamente. Aquela musiquinha do... Como é que é? Do Faustão? Não, não. Shaquibum. É que tocava no Faustão, às vezes. Bom, bom, bom. Chibum, chibum. Isso. Como é que é o nome? Eu esqueci agora do grupo da delas, mas tudo bem, foda-se. Elas nem existem, mas elas nem estão mais juntas. Mas beleza, é isso aí. O rico fica cada vez mais rico, o pobre fica mais pobre. Mas eu nem diria só riqueza. Eu digo poder. O poder vai se concentrar cada vez mais na mão de poucos. Ou seja, as grandes empresas, detectores de A's, elas têm, inclusive, um... Tem outra série de Netflix muito legal, que é Robôs, Amor e alguma outra coisa agora. E daí tem um episódio que, tipo assim, uma IA potencializou uma empresa que criava algum eletrônico e entregava. E, tipo assim, ela usou todos os recursos da Terra para só ficar fazendo aquele porque alguém deu o comando para ela, assim, tu vai ter que fazer isso potencializado. E tem uma teoria de uns caras da OpenA, que ele falou numa entrevista, que ele falou assim, cara, a IA poderia nos matar de maneiras extremamente imbecis. Por exemplo, um cara que tem uma empresa de clips, ele consegue ter acesso a uma super inteligência. E ele fala assim, ó, eu quero que tu faça o maior número de clips do mundo. E a IA vai entender que dentro do nosso corpo existem elementos químicos que fazem, que podem ser aproveitados para isso e ela vai simplesmente nos deteriorar para poder criar mais clips. Ou tu dizer assim, ó, quero que a gente acabe com a fome no mundo. Qual que... Ah, e tu não dá alguns parâmetros para ela. Uma das formas de acabar com a fome humana no mundo é se não existirem humanos. Então, mata todo mundo, acabei com a fome no mundo. Então, existem várias coisas que podem andar errada, não porque uma pessoa é mal intencionada. Até porque as pessoas que são mal intencionadas com IA, elas ficam reclusas. Porque quando... Eu tenho acompanhado muito esse mundo, né, de startups de IA, de grandes pensadores e tal. Toda vez que alguém surge, por exemplo, aconteceu, por exemplo, com um cara que estava desenvolvendo uma versão do Stable Diffusion, que era para pegar atrizes famosas e deixá-las nuas. Esse cara, ele foi malhado no Twitter pela galera e todo mundo... E ele estava tendo ajuda para construir outras coisas, a galera abandonou esse cara. Então, eu percebi isso várias vezes ao longo desses... Eu tenho estado nesse mundo desde dezembro de 2022. Mas principalmente mais intenso nos últimos oito meses. Então, ao longo desses últimos meses, eu vi isso acontecer várias vezes e ao contrário acontecer também. Por exemplo, hoje, a melhor ferramenta atual para a criação de agentes é de um brasileiro chamado João Moura, que se chama Crew AI, e ele fez de graça e disponibilizou para a galera, e a galera viu que era muito bom e começou a pegar... Inclusive, ele vai dar aula para... Tipo, é um cara tão acessível que ele vai dar... Aí que é o máximo também desse mundo, né? Ele tinha, sei lá, quando eu comecei a conversar com ele, ele tinha menos de mil seguidores, acho que no Twitter. E ele vai dar aula na minha turma de IA, para a minha galera que está fazendo a minha formação, porque ele é extremamente acessível. Só que ele está ficando... Eu converso com ele no WhatsApp, ele está ficando cada vez mais inacessível, porque o negócio dele está... Olha, ele é uma pessoa. Ele está competindo com a Microsoft, que lançou uma ferramenta de agentes. Ele está competindo com a NVIDIA, que lançou uma ferramenta de agentes. E ele sozinho, sozinho, mais uma comunidade de pessoas que também começaram agora a ajudar ele, está criando algo que está competindo diretamente com o Microsoft e com a NVIDIA. Ele é um brasileiro. Ele está nos Estados Unidos agora, ele viajou para lá para dar uma palestra no lugar lá e falar sobre o Crew AI. Ah, não, tu acha que ele vai vencer? Não sei. Provavelmente não. Você está falando de duas empresas. Mas olha só, ele está competindo com essas duas... Ele é uma pessoa. Isso é bizarro. E foi o que o Sun Altman falou dois dias atrás. Ele fez um tweet e falou assim... Ele fez um áudio, ele fez um vídeo e falou assim... Esse ano ainda é possível que vamos ver empresas faturando centenas de milhões de dólares com apenas uma empresa. Uma pessoa. E tem um estudo também que saiu ano passado que fala que nesses próximos dois anos é possível que a gente veja uma empresa que chegou a um bilhão de dólares com apenas três pessoas. Só que a gente está considerando que um CEO tem que ser humano. Se a gente vai para uma série que eu acho que ela reflete muito o que a gente está vivendo hoje, que é o Westworld, que é a série sobre basicamente a Disney para adultos, que ela é uma série da HBO, ela mostra que quem é o CEO do mundo é uma grande A, uma ACI, uma super inteligência, ela é o CEO do mundo porque ela controla todos os... Ela que faz as pessoas... Ela consegue influenciar na mídia? Então ela que faz as pessoas votarem, como já é hoje. Hoje, assim, a gente fala democracia, fala que tipo assim, quero ter meu direito de voto. Está certo, assim, democracia é a pior forma de governo exceto por todos os outros, digamos assim, né? Tem essa frase bem famosa e eu concordo bastante com essa frase, realmente, assim, as outras coisas não... A gente não chegou em uma coisa que seja melhor do que isso, talvez, mas a democracia é uma fraude. Tipo assim, ela é uma coisa, tipo assim, muito... Eu quero dizer, a gente bota um monte de gente, aqui no Brasil, por exemplo, que tem um QI de 83, isso é uma pesquisa recente, saiu acho que no ano passado, nosso QI médio do brasileiro acho que uns 10 anos atrás era 87.8, 87.58, e na última pesquisa validada deu 83.alguma coisa, ou já caiu. Se a gente vai falar, eu tenho um amigo meu que é psiquiatra, ele me falou assim, cara, abaixo de 80 já pode ser considerado uma pessoa com retardo, com alguma dificuldade cognitiva, e a gente está em média do que o brasileiro é 83, quer dizer que tem muita gente abaixo disso, ou seja, muitos brasileiros literalmente têm retardo mental, isso aqui eu não estou usando, ah, tu é retardado no sentido figurativo ou de simplesmente xingar, não, não, retardado mesmo, tipo assim, de ter dificuldade cognitiva de compreensão. Então, a maioria das pessoas fez uma pesquisa, o brasileiro, tem uma pesquisa, acho que foi no G1, que disse que o brasileiro, a maioria dos brasileiros não comprou nenhum livro em 2023. Então, tipo assim, só se tu lê dois livros, três livros, tu já está, tipo assim, três, cinco vezes. Eu, desde 2014, eu leio no mínimo, assim, acho que uns 670 livros por ano. Em 2015 eu li mais 100 livros. Por quê? Porque, cara, tem muita coisa interessante lá dentro. Ao invés de estar olhando TV, olhando TikTok, olhando essas coisas, o cara se concentrar nisso. Tu ainda não se inscreveu?